Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu venho toda neutrinha, toda basiquinha pra te contar o que? Pra te trazer um top 5 mais de paletas coloridas que eu tenho na minha coleção. Isso mesmo, eu trabalho com aquilo que eu tenho à minha disposição, então eu vou te mostrar as minhas top 5 mais favoritas do momento aqui da minha coleção. E lógico, já deixa aí nos comentários qual que é a tua paleta colorida preferida que tu tem na tua coleção. Ou se você não curte paletas de sombras coloridas só as neutras, me deixe saber nos comentários. Eu amo essa nossa troca de informação, tá? Nos lábios hoje eu estou com o BT Plum de Dona Bruna Tavares, que é aquele gloss que dá aqui uma aumentadinha nos lábios. Não uso por isso, porque graças a Deus, Deus me deu bastante beça, né? Mas eu gosto do poder de hidratação que ele tem e gosto de sentir também o geladinho, que é como se fosse um mentolado. Vamos que vamos, porque é daqueles vídeos de dica express. Eu já vou começar o quê? Com a minha top favorita dos últimos tempos. Treasury da Louis Anse. Gente, que paleta maravilhosa, olha só. Ela é colorida, mas ela tem na sua grande maioria tons cintilantes. Ela só tem três tons opacos, tá? Que são esses dois aqui da ponta mais claros e esse marrom aqui mais frio, um pouco estranho, tá? Mais acinzentado. Mas os outros tons são bem cintilantes e bem bonitos, que realmente são aparecidos. Gosto demais, inclusive estou devendo uma make com este verde pra vocês, mas vou trazer em breve, tá? Depois eu vou para a Ultimate Palette de Specolors, que eu já usei bastante essa paleta, inclusive os tons rosados. Confesso que não me aventurei muito nos azuis. Eu tenho um pouco de medo de azul, porque, confesso que na minha adolescência, eu só usava sombra azul. Por quê? Não me perguntem. Mas eu só usava sombra azul. Essa paletinha é inspirada na paletinha da NYX, tá? Então, tipo, muito boa. A Specolors manja muito nas paletas coloridas. Então, quer paletinhas coloridas? Corre para a Specolors, que elas têm demais. Diversos tamanhos e cores, tá? Uma outra que eu gostei muito, 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 foi a paleta da paletinha Signos de Bella Femme. Essa daqui é o Signo de Fogo. E olha esses tons. Olha esses amarelos, esse laranja, esse vermelho. Ela tem aqui três tonzinhos um pouco mais neutros, mas ela tem tons lindos. E outras paletas da versão Signos, da coleção Signos, tem tons como verdes e azuis, tá? Eu não tenho, porque, como eu disse, eu fujo um pouco dessas tonalidades. Mas, assim, os tons que são mais quentes, alaranjados, avermelhados, eu amo demais. Então, tipo, essa também está aqui para indicação de vocês. Para esse top 5 mais, eu não poderia deixar de fora as paletinhas Neon, gente, da Jasmine. Eu trouxe a A para representar, porque ela é uma das mais coloridas. Rosa, lilás, laranja, tonzinho aqui de violeta. E, inclusive, os tons cintilantes são também coloridos. Todos voltados para os tons de rosa, lilás, vermelho. Tipo, incrível essas paletas pigmentam. E os tons cintilantes é o auge dessa paleta. Então, se vocês ainda não adquirirem, se vocês encontrarem, adquiram, que são incríveis. Outra marca que tem paletas coloridas incríveis e eu gosto bastante, Ruby Rose. Eu trouxe aqui a Ruby, que é mais em tons de vermelho, tá? Mas, ela tem nessa versão também a Sky. Tem uma outra que é bem coloridinha. Então, sim, tá? Ruby Rose faz paletas coloridas também bem incríveis. E, por fim, mas não menos importante, mais uma de Louis Ancy que me ganhou demais, que foi a Rebel Eyes. Sim, gente, a Rebel Eyes é incrível. Olha que coisa mais linda. Olha essas tonalidades. Como não amar essa paleta. Amarelo, laranja, azul que eu fujo. Vermelho, tá? Tipo, amarelo mais mostarda. Tons cintilantes e tons opacos. Que paleta incrível. E essa daqui, inclusive, você consegue do belo clássico, com marrons e pretos, a coisas bem extravagantes, com vermelhos e azuis. Entendeu? Então, assim, não poderia também deixar de trazer esta paleta neste top 5+. E é isso, meus amores. Me conta aí, como eu já pedi no início do vídeo, me conta qual a sua paleta favorita colorida. Se você não é do colorido, é só dos neutros, não tem problema. A gente tá aqui pra tudo. Make é pra isso. É pra divertir e não pra complicar, tá? Vale colorida, vale neutro. O importante é estar se sentindo bem e feliz fazendo aquilo ali. Agora, eu tô indo, mas volto já já com um vídeo novo pra vocês. Não deixem de se inscrever, se é novo ou novo por aqui. De ativar o sininho pra receber as notificações. De deixar o seu joinha pra mim. De comentar aí embaixo, como eu já pedi. De deixar a sua sugestão de vídeo, tá bom? Eu te espero num próximo vídeo. E que o nosso Senhor Jesus continue cuidando de você, tá? Ele tem te honrado. Então, mereça essa honra. Te espero pro próximo vídeo. Um super, hiper, mega, big beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!